É o chato, é o riso, é o gay, é o cabelo branco que ninguém confunde Se cai na savana sabe que o pai puno é aca do shots, muito barulhenta Matando bem mais do que o Fred Grueger, distribuindo rajada de Scar Cê vai morrer mana assim que piscar, movimentação insana se bobeia Toma capa, vou te procurar no mapa até eu conseguir te achar É aca do shots, muito barulhenta, rajando 600 tiros por minuto Não adianta eu te matar, ainda roubo teu loot Hoje eu vim pra punir todo mundo, punheta com squad Vai sair fudido, MP40 te enche de furo Cê não é da Gilda, cê é inimigo Hoje eu vim pra punir todo mundo É aca do shots, muito barulhenta, rajando 600 tiros por minuto Não adianta eu te matar, ainda roubo teu loot Hoje eu vim pra punir todo mundo Tenta buscar, vai sair fudido, MP40 te enche de furo Cê não é da Gilda, cê é inimigo Hoje eu vim pra punir todo mundo De peito aberto, não adianta que a capa Eu sou trabalho em cima dos erros Não adianta ser paga de Frozen Ramba automática quebrando o gelo Drones X9 te caguetou Agora aceito a localização Cê se fudeu com o Jotô cheio de ódio Tiro de 12 pra fecha caixão Quando eu tô calmo é só